Ainda em Governador Valadares, uma briga entre irmãos termina com um deles ferido, né? E o outro foi parar na delegacia. O caso foi registrado no bairro Figueira do Rio Doce. É, Miguel! Pois bem, Nico, de acordo com o boletim de ocorrência, a situação foi a seguinte. O homem que foi encaminhado ao Hospital Municipal de Governador Valadares foi atingido nas costas por uma paulada desferida pelo irmão dele. A polícia militar, quando chegou ao local, encontrou o homem caído na rua. Com isso, o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado. Pois bem, o homem, apontado como agressor, contou para a polícia militar, segundo o boletim de ocorrência, que o irmão toma medicamentos controlados e, por causa disso, não pode fazer uso de bebidas alcoólicas. Só que o homem teria ingerido a bebida, chegado à casa e, com isso, o homem, apontado como agressor, não permitiu que ele entrasse na residência. Com isso, a vítima começou a chutar o portão. Foi o momento em que o homem pegou um pedaço de pau e desferiu o golpe nas costas do outro. E, com isso, o ferido caiu, bateu a cabeça ainda, provocando um sangramento. Neste caso, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, assinou também um TCO. E consta no boletim de ocorrência que o ferido, né, que a vítima iria representar contra o irmão na delegacia, Nico. Meu Deus do céu! É, o papai e a mamãe, se estiver vivo, fica bem triste com essa situação toda, né? Quem sofre são os pais, viu, Miguel? É costume não falar nada, sofre por dentro, né? Em silêncio, que é pior ainda. Daqui a pouco, ó, fulano morreu do coração, vai ver o que tinha armazenado nesse coração e nessa mente, né? É muito sofrimento, cruz credo. Obrigado, viu, Miguel? Você não briga com o irmão, não, hein? É. Principalmente por causa de divisão das coisas. A gente que briga por tudo, né? Briga até na promoção, porque eu tenho promoção no supermercado. A pessoa que tomou aquele negócio lá de porco, lá de costela de porco da minha mão, falei, calma senhora, nosso Deus. Era a última, rapaz, não tinha visto, não? Agora, imagina por causa de um pedaço de terra. Aí, briga mesmo. Deus me guarde disso. Eu nem gosto de fazenda. Eu tenho coisa que eu não vou ser fazendeiro.